Olá, tudo bem? Vamos continuar então respondendo as perguntas sobre a improvisação que vocês mandaram pra mim. Eu vou responder pra Michelle dos Anjos Bezerra. Ela me pergunta assim, como improvisar, são duas perguntas, como improvisar em uma música que você não conhece? Como você faria? E em que momento entrar em uma música clássica e regular? Então, Michelle, é assim. A gente não conhece a música, mas de alguma forma a gente conhece outras músicas. E isso dá uma bagagem pra gente e muitas dicas de como, o que pode acontecer naquela música, tá? Quanto mais a gente escuta música árabe, quanto mais a gente improvisa em cima de música árabe, mais a gente percebe que a música tem alguns padrões que eles podem aparecer. Claro que podem acontecer coisas muito surpreendentes. Nesses momentos não tem jeito. É estar bem conectada com a música pra gente conseguir ouvir, rapidamente assimilar, interpretar e passar pro corpo. Isso parece difícil, é complexo, mas é possível. Agora, ela não vai ser o tempo inteiro assim tão surpreendente. Ela vai ter um ritmo de base, ela vai ter uma história que vai se repetir, ela pode ter um refrão que se repete, até os solos de percussão, né? Eles muitas vezes têm pelo menos duas repetições. Então, existe um treino que a gente tem de ouvir a música e pelo começo a gente já consegue deduzir o que vai acontecer depois. É uma dedução, a gente pode estar certo, a gente pode estar errado, mas isso durante a música a gente vai negociando, vai entendendo, vai compreendendo e é por isso que é possível sim improvisar uma música que a gente nunca ouviu. O que é importante lembrar? É uma improvisação com um roteiro que a gente nunca viu na vida, que é a música que a gente não conhece. Então, é importante que a gente saiba que o aproveitamento não vai ser 100%, né? Nem acho que numa coreografia a gente não consegue o aproveitamento tão completo assim. O aproveitamento da leitura musical, por exemplo, vai cair, porque uma parte de nós está voltado para esse lugar de prestar atenção, de interpretar, da velocidade. Então, o que vai acontecer é que o nosso rendimento vai cair um pouco com relação à leitura musical, a acertar as batidas, né? Fazer coisas muito precisas, finalizar todas as frases precisamente, entrar nos ritmos e a gente não conhece o que vai acontecer. Pode ter algum trecho dessa música que a gente não tenha conteúdo para suportar, por exemplo, dentro dessa música pode ter algum momento de um folclore que eu não conheço, então a gente vai lá se virar, fazer alguma coisa sem nem saber, né? Bom, e a gente tem que aprender a olhar para isso, né? Que mesmo não tendo um aproveitamento alto, o aproveitamento deve e pode ser muito bom, né? E a entrega e a criação imediata que aconteceu naquele momento, ela é muito preciosa também. Então, as apresentações e improvisação de alto nível, a gente consegue um resultado muito positivo, muito potente, mesmo tendo essa queda de rendimento por não conhecer, por não ter planejado a música antes, tá? Então, a minha dica é, estude muito. Quanto mais música árabe você puder ouvir, de todos os estilos, melhor. E preencha-se de conteúdo, né? Cada música dessa, como ela é dançada? Como que a gente desenvolve? Se for uma música clássica, como cada pedacinho da música clássica pode ser dançado? E desenvolve cada um deles. Isso traz uma bagagem de conteúdo muito grande pra gente, que suporta essas criações tão imediatas assim. Quando a gente precisa pensar no que a gente vai fazer assim tão rapidamente, a gente vai pegar aquilo que tá mais disponível, né? A gente não tem um tempo pra ficar procurando lá dentro da gente o que que é, o que que não é. Tá disponível, a gente pega. Não tá, a gente não pega. Então, quanto mais você treinar, mais todas essas informações vão ficar disponíveis, mais você vai improvisar melhor. E em que momento entrar em uma música clássica irregular? Bom, eu tô entendendo por música clássica irregular aquela música que ela não segue direitinho todas aquelas estruturas. Então, se o autor da música já não seguiu direitinho as estruturas, você pode interpretar isso como uma abertura pra você fazer também se utilizar dessa licença poética. Você não precisa se preocupar em um momento correto. Mas tem uma coisa que é muito legal da gente seguir, muito, muito bom sempre é a gente entrar junto com o começo de uma frase musical. Então, e isso vale não só pras músicas irregulares, mas pra regular também, né? Porque às vezes a gente não conhece, a gente perde a entrada, a gente perde a hora certa de entrar. Então, ou numa música moderna, que não tem certinho a entrada, quando entrar numa música pra dançar. Então, eu decidi entrar depois da música. A música começa. Uma dica muito legal é você esperar uma frase musical pra poder entrar. Você entrar junto com a nova frase. Então, eu tô lá, aí de repente eu percebi que eu perdi a entrada de bailarina, né? Perdi o começo dela. Isso daqui, ó, já era a entrada. Perdi. Então, eu espero aquela linha, aquela parte da música, aquela frase musical terminar e na próxima eu entro. Fica muito bom, dá certo, funciona pra todos os momentos. Tanto pra aqueles que a música é irregular, como pra aqueles que a gente deveria ter entrado e não entrou, como pra uma música moderna que não tem a hora certa de entrar. E o tempo que você vai esperar antes é um timing que você tem que desenvolver. Isso a gente pode levar em conta o tempo total de duração da música. Então, se for uma música de três minutos, a gente não pode esperar um minuto fora, né? Porque a música já é muito curtinha. Agora, se a música tem doze minutos, a introdução dela tem um minuto e meio que a gente vai ficar esperando fora, não tem problema, porque a gente ainda vai ter bastante tempo pra desenvolver a dança. Então, é isso. A gente saber o tempo da música é bom. Se você não souber, você sente, espera uma, duas, três, quatro frases e a hora que você sentir que você tem que entrar, e essa sensação é um timing que a gente desenvolve treinando, né? Tem a ver com a concentração, tem a ver com o tempo de espera, tem a ver com a gente sentir que a música tá subindo, tá agitando, e aquilo pode ser, esse pode ser um bom sinal pra gente, pra mostrar que é hora da gente entrar. Bom, eu espero que tenha respondido essa pergunta. Obrigada por mandar, pergunta pra mim, e a gente se vê. Tchau!